E aí galera, tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez um vídeo de Hungry Shark Hoje o vídeo de hoje tá mostrando Hoje nós vamos participar do evento aqui, vamos com o Wade Não vamos com o Wade, rapaziada, mas eu vou estar comprando um novo tubarão Boladão aqui, vocês vão ver como realmente é parado aqui Mas antes de começar aqui, eu gostaria muito de pedir seu like Se inscreve no canal se você não é inscrito e marca aquele sininho Uma coisa muito importante, todo mundo, todo mundo Compartilha esse vídeo com geral, rapaziada, vamos voltar aqui E vamos galera, vamos aqui ó, vamos a ele Vamos usar ele aqui, vamos clicar aqui no X Vamos ver a oferta que tem pra gente aqui ó, 50 joias O Risadinha galera, o Risadinha Caraca, é bolado, é bolado mesmo, olha isso rapaziada Só eu que acho palhaços, meio assustadores Rapaz, é um palhaço tubarão, tubarão palhaço, é isso aí Tubarão palhaço, rapaziada Vamos clicar aqui, vamos ver aqui Caraca, malandro, medonho Ha, 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 moleque Que loucura é essa cara Caraca, topzera demais, beleza Eu vou tá equipando ele aqui pra poder participar do evento, tá Vamos aqui no evento aqui, vocês terem uma ideia aqui ó Vocês terem uma ideia de como é o evento aqui, beleza Show de bola, vou no mapa gelado aqui ó Beleza, show de bola Maior tempo vivo com qualquer tubarão M Então a gente tem que ficar bastante tempo vivo, eu vou equipar ele com vida Valeu? Já volto Então rapaziada, chegamos aqui na parada aqui, vamos que vamos que o couro vai comer, malandro É o maior tempo vivo Beleza, show de bola, a parada fica meio zoada no começo aqui, vocês tão ligado Não pode deixar os cardumes se distanciar, já tomo na febre de ouro aí ó Beleza, boa, boa A febre de ouro aqui é diferente do Evolution, né No Evolution a gente só consegue pegar o que a gente, no Evolution a gente pega tudo na febre de ouro Nesse aqui só o que tá no nosso nível, galera, só o que tá no nosso nível aqui Beleza, show de bola Tem que pegar o bonizinho, pega a letra G aqui ó Tá maneiro Boa, boa, boa Isso garoto, água viva toda é nossa, mano Água viva é toda nossa aqui Vamos tentar ficar o máximo Ó, mega febre já rapaziada Que isso, hein Pega o baleão aí, ó, show de bola Pega aí ó, boquinha miudinha, né Porque aquele pequenininho, né Vambora, vambora, Trevinho Explode tudo Explode que o couro vai comer, malandro O couro vai comer Beleza, beleza, beleza Ih Ah, moleque O bichinho ficou chupando manga Boa, Trevinho Boa, Trevinho O mascote, cara Pegou a jóia aí Rapaziada Gostei, hein A vida tá dando muita febre de ouro aqui pra gente aqui, cara Importante demais isso, hein Importante demais Tubarão branco querendo Ah, explodir aqui, ó Tubarão branco querendo sacanear a gente, hein Parada tá ficando louca Louca, louca, louca Maior tempo vivo aí Caraca, viu, misso Misso passou pertinho aqui da gente aqui, hein, rapaziada Passou pertinho da gente aqui, beleza Pega aí Pega esses baiacu aqui, boladão aqui Pega ela Porque agora a gente é Tá com a paradinha dos poderes aqui, né Opa, Mega Febre Boa 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 Toma, seu puto Esculacha o tubo agora Ah, na Mega Febre é pra abrir, né, cara Pô, fica da hora essa Mega Febre abre, hein Vambora, tuba Vambora Passa daqui Sai, sai, sai Mexe o pé daqui Pega geral, beleza Mega Febre não deu pra fazer muita coisa A gente tava longe ali Eu tentei passar por ali, mas não deu Mas vamos lá, vamos lá O safado tá O safado tá mirulho, hein O safado tá mirulho, viu Mete o pé aí, tuba Mete o pé Porque o bagulho aqui tá intenso Pega aí, ó Pega todo mundo aí Vamos pegar todos os mascotes aqui, ó Boa Pega aí vocês Pega aí vocês aí Pegamos todos os peixinhos aqui, ó Ó, moleque Vambora Cadê? Larga o... Paradinha ali, cara Beleza Show de bola Sai pecando todo mundo aí, ó Febre de ouro de novo, malandro Quebra, tuba Quebrou 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 Já voltamos pra habitat normal aí, ó Pega, porra Pega, malandro Eu vim com mega febre em vocês, cara Eu vou vim com mega febre em vocês Vocês vão ver só como é que eu vou vim com ódio de vocês aí, ó Beleza Show, show, ó Não falei que eu ia vim com mega febre? Aqui, ó Seu puto Foge agora, seu puto Foge Beleza Show de bola Tuba Show de bola Pega geral, moleque Pega geral que você é brabo Uh Moleque Tubarão palhaço é do mal, malandro Aí Tubarão palhaço é do mal Tem muita gente que tem medo de palhaço, mano Tem muita gente que tem medo de palhaço Ourinho, beleza Pegamos o cardumizão boladão aqui Caraca, mega febre direto, cara Olha isso É, moleque A vida é importante, cara De repente nos eventos aí que tiver aí Eu acho que eu vou equipar com vida, cara Entendeu? Eu vou equipar com vida porque Tô reparando aqui que é muito top, hein Muito top mesmo com vida aí, ó Ouro, ouro, ouro Cachote de ouro Beleza, beleza, beleza Pega aí, ó Boa Dinheirinho, dinheirinho Dólinha, dólinha Dólinha, letra Y Desce, tuba Desce, desce Que aqui tem peixe Não dá pra pegar esses peixes, né, cara Não dá pra pegar esses peixes E quebra, né Ó, tubarão branco aí Não dá pra quebrar Só o XL Vambora aqui Tuba Pega aqui, ó Desce aqui Aqui tem uma passagem aqui, ó, galera Tem uma passagem aqui, ó Beleza Pelo menos esses peixinhos aqui A gente consegue pegar, né Esses peixinhos aqui A gente consegue pegar Boa, garoto Vambora, tuba Sapeca todo mundo, malandro Sapeca todo mundo Que tubarãozinho palhaço é top, hein Tubarãozinho palhaço é carne de pescoço, hein Beleza, beleza Vamos passar pra cá, né Essa parada aqui a gente pega tudinho, né Nós equipamos a parada água-viva aqui A gente consegue pegar todos, né, galera Consegue pegar todos aí, ó Beleza Outra febre de ouro, galera Outra febre de ouro aí, ó Tá vendo aí, ó Como é que funciona aqui a paradinha aqui, ó É muita febre, malandro É muita febre mesmo Boa, garoto Boa Tá mitando, malandro Tá mitando na gameplay, tuba Tá mitando na gameplay Vambora, vambora Vamos subir, tuba Vamos subir aí, ó Beleza Chutei um tubarão branco querendo atacar a gente Mordeu a gente, safado Eu também demorei a sair, né Boa, moleque Cardumizão aqui, ó Entra ficar Ah, falei Não tô observando ele ficar invisível aqui, ó Letra R aqui, ó Beleza Show de bola Vambora lá, galera Vambora lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Passei por cima, galera Passei por cima de geral aqui Boa, caraca Come tudo, tuba Come tudo aí Come tudo aí Come tudo aí Que aqui é febre de ouro Beleza Vamos destruir esse helicóptero Vamos destruir Ah, não Necessário tubarão Ele, mano Nesse tubarão aqui a gente consegue Mega febre, galera Mega febre Beleza Show Show de bola Terceira mega febre, cara Terceira mega febre Beleza Sobe aí, tuba Sobe aí Não vamos destruir o avião, não Sobe aí, moleque Sobe aí Sobe aí Pega aí, ó Já caímos Já caímos Acabando com a mega febre Infelizmente, rapaziada Infelizmente acabou a mega febre aqui Vambora Pega todo mundo aí Isso, garoto Isso aí, ó Febre de ouro aí Tá bonito Trevinho Destrói tudo Vamos pegando aqui o tubarão branco Que a gente não consegue pegar, né Vamos lá Febrão Febrão Foca em essas Esse leãozinho marinho aqui é top Vambora Pega aí, moleque Pega aí Caraca, malandro Aí tô com quase todas as skins do jogo, cara Quase todas as skins do jogo Vocês vão deixando nos comentários aí Porque tá topzera demais, malandro Caraca, tô ficando full no jogo Depois eu vou focar no remascote Focar nas paradas todinhas aí, galera Focar nas paradas todinhas aí Tô morrendo, galera Tô morrendo Tá vendo? Tô muito tempo vivo no jogo aqui Aí dá fome O jogo apela um pouquinho, né Senão também não tem graça Nesse jogo não fizer essas apelações, né Aí não tem graça, beleza Pega tudo aí Boa Desce aí, tuba Desce Não é onde consegue pegar isso aí Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Boa Isso aí Isso aí, ó Pega ali, ó Destruímos Desce, tuba Sobe Gema Boa Boa, boa, boa Pega aí todo mundo aí Caraca, tá acabando muito rápido a febre de ouro, mano Ele tá muito rápido também, mano Ele é rápido, né A gente fica até perdido Beleza Beleza Pega aí Tá bonito Isso aí, garoto Isso aí, ó Pega moleque Pega moleque Boa, garoto Febrão, febrão Pudia vir a mega febre Que o cara Pega o mega melodon Pega o mega lodon Se vem a mega febre aqui Meu Deus do céu Caraca, ele é muito topzera demais, cara Muito topzera demais Essa rebaleinha ainda dá pra gente pegar, não dá não Pudia pegar essa rebaleinha aí, hein Essa rebaleinha Cara, a cara do misão Que isso, moleque Olha isso Caraca, malandro Pega todo mundo Pega todo mundo, tuba Pega todo mundo Letra N Letra N Beleza Falta uma letra, galera Falta uma letra aqui pra gente ficar gigante, cara Falta uma letra aqui pra gente ficar gigante Vamos ver que letra é Onde tá essa letra, galera Vamos ver onde tá essa letra aí Vambora Desce aqui A letra parece que tá aqui pra baixo aqui, ó Isso, garoto Isso aí, ó Desce aqui Desce aqui A letra parece que tá pra cá, hein Rapaziada A letra parece que tá pra cá Opa, não tá aqui Vambora Vamos ver Vamos vir pra cá, rapaziada Vamos vir pra cá Vamos ver se ela tá aqui Aqui não tá Aqui é a parada do Já tô morrendo, galera Tô morrendo de fome Aqui Ah, não Pensei que era a letra, cara Pensei que era a letra Vamos ver, vamos ver A gente vai pegar a letra A gente vai pegar essa letra aqui, ó Essa letra deve tá pra cá, galera, ó Vamos aqui devagarinho aqui, ó No meio de ninguém vai ficar gigante, mano Ah, não tá aqui, cara Deixa eu ver aqui, galera Deixa eu ver aqui, aqui A gente morra Porra, tá aqui em cima da gente, cara Tá aqui em cima da gente Vambora Desce aqui, tuba Desce aqui, ó Não vamos morrer, não Não vamos morrer, não Pega aí Pega aí, ó Pegamos, pegamos, pegamos Pega a joia Pega a joia, moleque A letra tá aqui, hein A letra tá aqui, hein Ficamos gigante Ficamos gigante Cadê ele, gigante, moleque? Cadê, 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 cadê Cadê o megalodão? Cadê o megalodão? Desce aqui pra pegar ele Desce, tuba Desce pra pegar o megalodão Ah, não sei onde ele tá, cara Não sei onde ele tá Peguei a mega febre e tudo Ah, não pega Era pra destruir, hein, galera Tubarão palhaço Engole o megalodão, malandro Que isso, cara Que lindo, malandro Que lindo Pegou a letra R aqui, tuba Pega a letra R aqui Tubarão palhaço gigante Engole o megalodão, mano Aí Aí sim, moleque Aí sim Beleza Vamos pegando aí, ó Agora a parada ficou insana, cara Agora a parada ficou insana aqui Beleza A gente destrói aqui Vambora aqui, vamos direto até o final lá Pegando todo mundo aí, ó Ih Pega eles Pega os baiacu Pega dinheiro Pega as piranhas do Pega as piranhinhas aqui Acho que é piranha essa porra aqui, malandro Piranha de água doce Não, piranha de água salgada, né Aqui é água salgada Piranha de água doce, na verdade, né Beleza Show Desce aí, tuba Desce aí, vamos lá Caraca, ele é muito rápido O turbo dele é bolado, malandro Ainda mais quando tá com essas paradas aqui, ó Beleza Show Show de bola Sobe, tuba Sobe Sobe pra cá Desce aqui, ó Isso Tem um caixotinho aqui, ó Galera Tem um caixotinho aqui Vambora, tuba Pegamos aqui o doentezinho aqui, ó Boa Pega aí, ó Isso aqui, ó Galera, ó Caraca, é muita febre de ouro, malandro É muita febre de ouro Tá muito top, cara Que isso, moleque Que isso, moleque Pega aí, ó Boa, garoto Boa Tuba, não vai morrer não, mano A gente vai morrer não Destruímos Destruímos Isso aí, ó Febre de ouro de novo Febre de ouro de novo Beleza Desce Pô, tuba Vamos, tuba Vamos Pega o silisão Pega o silisão Ih, rapaziada Que isso, hein Que isso, hein Pega todo mundo Pega Ah, aqui tá com a tua correnteza Tá com a tua correnteza Vamos subir, vamos subir Vamos subir, então, tuba Vamos subir que o couro tá comendo lá em cima O couro tá comendo lá em cima Boa, caraca Muita vida aqui, hein Muita vida aqui Sobe, moleque Vamos pegar esse carro do milhão aqui, ó Ah, se eu tenho o bagulho do imã aqui, ó Mas essas paradas aqui nós colocamos aqui foi top também Pega ele Mais febre Caraca Opa, completamos as missões aqui do baú, hein, galera, ó Sem olhar no mapa, mano Sem olhar no mapa, completamos as missões do baú Beleza Boa, garoto Boa Aí sim, aí sim Sobe, pega aí, ó Caraca, moleque Não para a febre Não para a febre Que isso Vamos, garoto Vamos Pega todo mundo aí, tuba Pega todo mundo aí Pega Mega febre, malanda Mega febre Caraca, acho que é a quarta mega febre, cara Que isso, cara Aí Ah, nossa classificação vai ser top Tenho certeza que a nossa classificação vai ser top Desce aí, ó Boa, boa Pega aí, ó Pega esses otários aí Vamos lá Pega esse carro do milhão aqui Boladão Letra G aqui, ó Boa, garoto Pega aqui, cara Todo mundo aqui a gente só pega Todo mundo aqui a gente só pega aqui Só que eles são tudo grandão, né Perto da gente, né Que a gente é miudinho, né Vamos lá, vamos lá Boa Quem já viu os mascotes gigantes, mano Quem já viu os mascotes gigantes Deixa nos comentários Outra febre de ouro, malandro Outra febre de ouro Boa, garoto Aí sim Pega dinheiro aí Já dá logo febre de ouro, né Já dá logo febre de ouro Vamos, moleque Cardume completo Cardume completo Até eles estão pegando As águas-vivas Agora fiquei na dúvida, galera Fiquei na dúvida se eles estão pegando Água-viva Beleza Tem dinheiro aqui Ah, pensei que não reparei a vida Rapaziada Galera Fizemos 27k de ouro 3 mil e poucos de pontos 3 milhões e poucos de pontos Vamos ver a nossa rank lá Então, rapaziada Vamos ver aqui Vamos ver o placar dos líderes aí Beleza Vamos ver a nossa colocação aqui Rapaziada Topzera demais 2% aí, moleque Vamos ver a premiação aqui, ó Galera, ó Os 2% melhores Ganha 50 gemas Que isso, moleque Topzera demais Tamo junto, rapaziada Um abração Fui